Separe agora o seu material de desenho e vamos desenhar aqui no canal Se inscreva 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 no canal E aí E aí E aí E aí E aí Se você quer saber quais materiais eu uso para fazer meus desenhos O link do curso de desenhos? O link do curso de desenho e dos materiais estão na descrição do vídeo